Bom dia pessoal, bom dia! Esse é o motor do Fabiano que está quase pronto a ir para ir embora. Todas as adaptações feitas, tampa de óleo, alternador, motor de arranque. Olha lá, todas as adaptações feitas. Logo, logo vai estar virando. Logo, logo. Deu trabalho, mas está aí. Quase pronto. Queria mandar um bom dia para o Rochael. Sua carcaça ainda não ficou pronta. Vamos me mandar semana que vem. Viu, Rochael? Um bom dia lá para o Comandante Silva. Lá do Rio de Janeiro. Para o Fressac. Lá de Francisco Beltrão. Para todos os meus amigos. Para o povo da Argentina que me segue. Do Uruguai, do Paraguai. Que me segue. Pessoal dos Estados Unidos. Muito obrigado pelas perguntas. O que eu puder responder, eu vou responder. E vamos lá, gente. Sábado é mais um dia de trabalho para mim. Graças a Deus. E estamos aqui finalizando esse motor. Com mais dez motores para finalizar. Tem o motor do Evandro também. Que está quase no fim. Um abraço aí, Evandro. O motor do Evânio. Que estamos trabalhando nele. Também está quase no fim. E vamos trabalhando, gente. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Vamos lá. Um bom dia a todos.